Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje nós temos um episódio histórico para esse podcast porque nós temos o prazer inenarrável de receber ele, que foi o primeiro cara, assim, de peso a confiar no Violino Didático. Seja muito bem-vindo, professor Alejandro Drago. Obrigado. Como foi a viagem até Cotia? A viagem foi boa, uma típica viagem de músico que você passa a noite no avião, chega de manhã, vai para o hotel e já daí sai para o ensaio. Eu vim desta vez a tocar como convidado com o quarteto da cidade de São Paulo, que vai ser agora na quinta. E muito contente porque é um grupo de músicos e de pessoas excepcionais que eu muito tempo faz, estava com vontade de fazer alguma coisa com eles. O ano passado, em julho de 2023, eu voltei para o Brasil, depois de quatro anos de nem aparecer, pela pandemia, obviamente, mas também depois de uns quase sete anos, seis anos de não fazer nada na região centro do país, estando mais enfocado a convites que eram para o Sul, para Porto Alegre e isso aí. Então, foi um duplo retorno, por assim dizer, muito emocionante. E a gente aí se encontrou com eles e com outros colegas também, paulistas maiormente, muito cheios de ideias e de coisas que tinham ficado assim no ar, sem se concretar antes da pandemia. E daí que surgiu a ideia de fazermos alguma coisa juntos agora com o quarteto, que a gente vai fazer agora na quinta-feira, dia 20. Mas o típico schedule, o típico calendário músico tem que fazer assim, chegou de manhã, vai de tarde para ensaiar. Muito bom ensaio e aqui estamos. Muito obrigado por encaixar a gente na agenda do senhor. Não tinha como não. E a galera está ouvindo o senhor, então, pô, espera aí, esse sotaque, esse professor não é brasileiro, quem não conhece ainda. Para contextualizar a galera, conta o que o senhor faz hoje com música. O que eu não faço? Um pouquinho de coisa, gente. Lógico. Então, basicamente faz já 20 anos que eu moro nos Estados Unidos, deles, 16, no estado da Cota do Norte, na Horta Cora. Como professor de violino, viola, música de câmera e regente da Orquestra de Câmara da Universidade da Cota do Norte, UND, U-N-D ponto E-D-U, que é educação, quem quiser curiosear um pouquinho aí. Aliás, na minha cidade, onde eu moro, que chama-se de Grand Forks, eu também rejo a Orquestra Sinfônica local já faz 10 anos. É a Greater Grand Forks Symphony Orchestra, é o que dizer, Orquestra Sinfônica da área metropolitana de Grand Forks. Então, já com isso, tem um monte de trabalho lá, porque eu ensino violino, viola, tanto a nível bacharelado quanto mestrado. Tem o programa do Quarteto de Colas, que é um programa de bolsas especiais para alunos particularmente talentosos, que é intensivo. De fato, tem um brasileiro aí, espero que esteja escutando, o Mário Batista, de Curitiba. viola, muito talentoso. E tinha outros brasileiros também, Vinícius Santana, que agora está fazendo fantástica carreira profissional nos Estados Unidos, maiormente na área de Wisconsin. Então, tem o Quarteto, tem as aulas de violino, tem a Orquestra de Câmara, tem a Orquestra Sinfônica, tem também uma certa atividade ensinando o que chama de literatura do violino, que é incorporada às aulas, mas tem também uma aula separada, que é pedagogia do violino. E lá, em Grand Fortes, quantas horas tem um dia? Bom, depende da parte do ano. Neste momento, o sol está saindo às 5 horas da manhã e desaparece perto das 11 horas da noite. Ah, então tem um dia claro por bastante tempo. Não, tem um dia ridiculamente largo, mas no inverno é o contrário. Você não vê o sol até às 9 horas da manhã e já perto das 4, 4 e meia, já está desaparecendo. Na classe de violino e viola, o senhor está com quantos alunos? Agora nem... Bom, acho que sim, são 9 ou 10. Não sei, porque tem alguma gente que está me contatando agora, os latecomers. Porque se fosse 30, não dava para fazer mais nada, né? Não, não, não. É que tem um limite até legal. Acho que você não pode ter mais de 18. Porque já os números, senão não dão, né? Mas eu tenho outras coisas que eu ensino aí, né? Então essa é a minha atividade. É full time. Full time como empregado na universidade mais orquesta sinfônica. A parte disso faz já uns 14 anos que eu intensivamente estou me dedicando à composição, porque eu sempre fiz arranjos. Mas eu nunca tinha tido a confiança de mostrar arranjos, sim, mas de seguir um caminho como compositor. Toda a atividade de composição era uma coisa assim, como uma espécie de hobby que a gente faz com um pouquinho de vergonha, né? Com o cara que canta no do cheiro, né? E nunca vai sair a cantar. Até uma conversa que eu tive em 2011, muito interessante, com um regente muito famoso, e foi ele que disse, cara, eu conheço o teu trabalho muito bem, primeiro nível, tudo isso, é hora de você fazer a sua própria música. E daí que... Eu já tinha escrito uma montanha de música, mas não tinha mostrado nada. Era só como se tudo fosse exercício, né? E aí foi que decidi finalmente criar e publicar o meu... O que é, tecnicamente, o segundo concerto para violino, mas o primeiro para violino em Orquestra Sinfônica, que é o Mysterio de Buenos Aires. Mysterio de Buenos Aires. O senhor estreou onde esse concerto? Esse concerto... A estreia foi em Fort Lauderdale, em 2013, e quase imediatamente eu toquei, fez a estreia europeia com Yevgen Yubushkov, um grande violinista que virou regente por um problema físico que ele teve, mas continua sendo um grandíssimo músico e um pedagogo muito importante, Yevgen Yubushkov, em Bielorrusia, em Minsk. E eu fiz em um dos festivais em Poços de Caltas, acho que no ano 14, 13, fiz nos Estados Unidos, depois em San Luis. Vou gravar agora em México, em novembro. Eu tive o prazer de tocar pelo menos uma que eu me lembro de peça do senhor, lá no Mississipi. Ah, sim, a suíte. Era violino e viola, que é muito legal. Eu estava mostrando, inclusive, essa suíte ontem para um colega compositor que veio aqui em casa. Ah, que bom. E aí eu peguei e mostrei, e ele também ficou assim, caramba, soa bem, né? É um compositor contemporâneo que soa bem. Bom, isso é uma muito boa questão no que a gente pode depois desenvolver. Para quem que compomos? Porque quando você tem claridade em quanto essas duas coisas, o que você quer dizer com a sua composição e para quem que você está falando, e eu diria também uma terceira coisa, o que que você espera que seja o resultado, a experiência do teu ouvinte? Uma vez que você sabe isso, você já é um compositor. O resto é uma questão técnica que pode aprender pelo YouTube, do manual, um workshop, totalmente secundário. Quer dizer, é importante e a mesma coisa com o violino. A gente tem que adquirir toda a técnica, todo o conhecimento que possa. Mas esse conhecimento não define atividade. E tem outras coisas que definem a atividade. E esse conhecimento empacota e dirige a atividade no seu caminho, no seu curso adequado. A composição acontece assim. E já que estamos falando daquele concerto de 2013, falando nisso, o concerto, a gravação da versão em Bielorrusia, falando do Mistérios de Buenos Aires, está no meu SoundCloud. SoundCloud, de como as pessoas... Só colocar Alejandro Drago. Alejandro Drago. Ok. E aparece, acho que é um dos tracks que é Accesso Aberto. Mistérios de Buenos Aires. Então, quando comecei esse processo, quando teve essa conversa com esse regente, um cara muito importante, Miguel Hart Bedoya, um cara que regeu Chicago Symphony, New York Symphony, Los Angeles Symphony, é a regente titular da Orquestra da Rádio Noruega, foi titular da Fort Worth Symphony por 20 anos, foi ele que me levou duas vezes para tocar com a Fort Worth Symphony, né? Um cara desse nível. Ele falou para mim, não, é hora de você escrever a sua própria música, você tem que, agora, com todos esses elementos que você já tem. Então, depois disso, foi um dos POIs, do POI, o festival em Mississipi, que você deve ter compartilhado com a sua audiência já. E estou com o meu amigo Alejandro Encinas, né? Então, você tem que entender que eu sou argentino, morei no Brasil e tudo isso, mas eu sou muito russo também, porque eu estudei na Rússia, morei muitos anos aí. E é típico do russo se torturar com perguntas filosóficas impossíveis. Então, eu pensando, olha, mas o Miguel disse para eu escrever, mas... E ele disse especificamente, por que não escreveu um concerto para violino? Eu já tinha algumas ideias. Eu já tinha escrito um concerto para violino, que foi estreado faz relativamente pouco, 20 anos depois de ser escrito, em Nijne Novgorod. Está no YouTube também, depois vou te passar. Mas esse violino, esse para violino é cordas. O que eu estou falando, violino e orquestra sinfônica, né? Então, estávamos aí num café com o Alejandro Ancinas, né? E eu falando assim, ô cara, estou assim com essa ideia, mas por que que eu deveria compor um concerto de violino? qual é a razão cósmica de adicionar mais um concerto para violino da minha pena, né? E o cara olha assim, mano, você fala da sua vida, mas por que eu teria que falar da minha vida? Quem sou eu, né? e um fator importante naquele contexto foi que acabava de nascer minha segunda criança, minha filha, né? Mila. então, com todas essas coisas que a paternidade traz, que a gente se questiona e pensa, tem ideias esquisitas, e ele diz, cara, você vai ter o seu segundo filho, de fato filha, e eles vão nascer e crescer num mundo, numa língua, numa cultura que é totalmente diferente da sua. Você nasceu e cresceu em Buenos Aires, você conheceu a vida através do prisma da cultura e da vida de Buenos Aires. Por que você não escreve uma peça musical para contar a eles tudo isso que você viveu, que eles não vão jamais viver? Mas é importante eles saberem de você como pai deles. E então, pensei, bom, na Grécia antiga tinha uma categoria especial de escravos que chamava-se de mistagogos. E era o escravo comissionado para introduzir as crianças aos mistérios dos deuses. Mistérios no sentido que dizer o ensino iniciático, né? a introdução ao conhecimento da veneração dos deuses e o que eles tinham para ensinar. Então, nesse sentido, mistérios são nossas descobertas na vida. Não é coisa que é misteriosa, oculta. E disso, a gente tinha falado faz anos, se você lembra, das coisas que são misteriosas, não porque alguém oculta de nós, ou porque alguém não quer que nós acessamos elas, senão porque é preciso chegar a um certo ponto de desenvolvimento ou entendimento ou ser ajudado por alguém que possui já. Nesse sentido, Buenos Aires tinha para mim, como a vida tem para todos, certos mistérios. e eu tive o privilégio ou, sei lá, a casualidade quis que eu fosse iniciado nesses mistérios em Buenos Aires. Daí que o conceito chama-se de Mistérios de Buenos Aires. E cada movimento tem uma temática... Totalmente. O primeiro movimento chama-se o centro, o centro de Buenos Aires. Essa vida permanente que tem o centro de Buenos Aires, mesmo hoje, é a cidade que não dorme e que eu experimentei de jeitos muito diferentes. Uma coisa sendo um menino que acompanhava minha mãe aos espetáculos de tango onde ela dançava. Depois de jovem visitando, depois de adolescente já com a turma e saindo à noite, depois já mais jovem trabalhando e estudando. Mas o centro de Buenos Aires, seu pulso é uma coisa que é única, muito única. Poucas cidades têm isso. O segundo movimento chama-se de amor e morte, mas, na realidade, está tudo centrado em torno de uma praça que eu ia de menino na estação de trem Nunes, que ainda existe. Acho que a praça ainda existe, mas ela é muito diferente do que era. Como nesse tempo da meninice, você cresce com muita inocência, mas já a vida vai te comunicando coisas, vai te mostrando aspectos da vida que depois você entende quanto eles são fundamentais. Então, tem uma uma espécie de representação de como um menino, uma criança, descobre as verdades do amor, mas também da morte a essa idade. da morte no sentido de achar que é o fim da vida por acabar um amor, por exemplo? Do fato de achar que a gente morre e que a gente desaparece da sua vida, que essa sensação de eternidade que a gente tem na meninice não é tal. Essa descoberta... Agora, como pai, eu vi isso nos meus filhos, como eles descobriram a certa idade a nossa mortalidade e como reagiram muito diferentemente. Eu não quero trazer um tono sinistro para a nossa conversa, mas são questões que a música, eu falo a música, não só o violino, a música se pergunta e repregunta permanentemente. Então, isso é o segundo movimento. E o terceiro movimento chama-se Meus Maiores Danza. Danza? Danza. Danza. Ah, ok. Quer dizer, é a minha descoberta da dança, mas não num show de TV, senão como parte das tradições familiares. Minha mãe é bailarina profissional, de folclore e tango, e como eu descobri o mundo da dança, particularmente da dança de tango, e minhas impressões. E o senhor dança tango também? Claro. Como não? é interessante que tem uma, como se fala, um adagio, no folclore argentino que diz assim, ele que toca nunca baila, quem toca não dança, nunca dança. Mas, assim que eu comecei minha carreira, internacionalmente, a pergunta era permanente. Você dança? Você pode mostrar? E eu, como muitos argentinos, e particularmente sendo filho na bailarina, eu sabia muito de dança, eu conhecia muito, mas nunca tinha tido nenhum interesse em fazê-lo. Aí, de uma dessas voltas, voltei para Buenos Aires e disse, oh my, tem que ensinar para a gente, não posso passar mais vergonha tocando tango e tudo isso sem poder mostrar. Isso foi importante também. E o senhor iniciou os estudos do senhor na Argentina, a gente falou isso em até bastante detalhes numa outra conversa que a gente tem aqui no canal, que está disponível. Mas eu quero saber como que, o que fez o senhor sair da Argentina? E para onde o senhor foi no primeiro momento? Ok. Então, sim, lógico. Eu já tive uma uma vida bastante internacional do começo, porque entre, não sei exatamente, não lembro exatamente que anos, mas, três ou quatro anos quando eu era menino, a gente morou em São Paulo com a minha família, porque meu pai tinha pegado emprego aqui. Depois, o matrimônio se separou, eu voltei para Buenos Aires com... E assim o senhor aprendeu português? Claro. Ah, ok. O que eu falo é que eu lembro daquela época e a prática que eu tenho por vir para o Brasil e falar com brasileiros em muitas ocasiões até ensinar para brasileiros. Que engraçado, porque depois eu vou para Portugal e eu fico assim de olho. Na nossa conversa anterior que tem no canal de 2017, o senhor ensinou uma nova palavra que eu não lembro mais, que é o caderninho onde o marinheiro escreve, faz as anotações. É bitácora em espanhol. Bitácora, mas acho que é a mesma palavra em português e a gente não fazia a menor ideia. Quer aprender português, fala com a gente. Precios acessíveis. Aí o senhor vinha então para São Paulo bastante quando eu era mais novo? Claro, claro. E continuei vindo porque eu via visitar meu pai. Então, como eu acho que eu já tinha te contado em 2017, eu tive uma meninice interessante do ponto de vista dos produtos culturais educativos típicos da meninice, porque para mim as personagens de Disney e outras assim eram todas em português, porque eu lia essas coisas do que eu tinha trazido do Brasil que eu pegava aqui quando eu via. mas também minha mãe ela nasceu em Paraguai e é filha de um paraguaio, meu avô, que ele mesmo falava fluidamente, uma língua aborígima, o guaraní. Não como a maioria dos paraguaios, desculpe, ninguém se ofenda, mas a maioria dos paraguaios falam o que chamam de opará, uma mistura de guaraní com espanhol, mas ele falava o guaraní bem. E a mãe dela, minha avó, ela era exiliada espanhola da Guerra Civil. Então, já minha avó falava com um sotaque bem diferente de todo mundo e meu avô, ele também falava com um sotaque nativo espanhol, mas paraguaio. e eventualmente ele falava guaraní também. Então, tinha uma certa internacionalidade na casa, mas eventualmente eu saí porque eu peguei bolsa para estudar no Conservatório Tchaikovsky de Moscou. E, bom, assim foi que saí e aí, estudando, me desenvolvendo, participando em competições, Essa bolsa veio, aconteceu um teste em Buenos Aires? Ah, ok. Foram três testes. Um em Buenos Aires, para acceder à admissão geral no sistema educativo soviético, o que se chama em russo de Napravlini Nautchobu, que dizer direcionamento na educação. É uma admissão de tipo geral. Depois, lá, uma audição específica para ser direcionado ao Conservatório para o ciclo preparatório, o que se chama em russo Pagatavitilne Facultet, ou ciclo preparatório. E após desse ano, no qual tinha aulas intensivas de russo, teoria da música, história da música e violino, eu ainda consegui participar de uma competição internacional e ganhar um diploma e dei o exame para o conservatório, já propriamente com estudante, né? Aham. Que, daquela vez, tocaram 27, 27 estrangeiros. E foram os admissos três. e foi assim que o senhor aprendeu russo. Claro. Porque vocês vão fazendo as contas aí, pessoal. Então, já temos espanhol, russo, português. O senhor falou que deu a aula nos Estados Unidos há 20 anos, então, obviamente, inglês. Sim. O inglês, num primeiro momento, o senhor aprendeu como? inglês eu aprendi muito bem na Argentina. O programa do colégio secundário era bastante bom e depois, como eu saí do secundário para ficar estudando violino e teve que rendir os exames o que chama livre, né? Em espanhol, não sei como chama em português. Eu tive que estudar realmente. Mas também eu comecei a usar imediatamente, né? Eu já lembro quando no ano 87 eu vim para o Campo Jordão que na nossa classe eu era o único que falava um pouco de inglês e eu acabei sendo o tradutor de dois professores. Que legal! Do Jax Israelevich que faleceu infelizmente faz cinco anos. Naquela época ele era professor no conservador de St. Louis nos Estados Unidos e antes disso ele tinha o Spala da Toronto Symphony e Sidney Hart que também faleceu já era um cara grande porque ninguém falava e não tinha tradutor naquela época. Então a maioria das línguas a gente aprende por necessidade. É muito raro alguém aprender bem uma língua sem ter passado por uma situação de tela que falar. Então a gente sai e fala bem mal sei lá como e vai aprendendo. E o senhor tinha eu vejo assim eu não sei se é uma coisa se argentinos tem isso também mas eu vejo que brasileiros tem muito isso de a pessoa só fala inglês se ela fala perfeito. E aí tem medo de falar inglês especialmente de outros brasileiros porque sabe que vai se julgar ou quando está falando inglês com americanos ou com as pessoas ficam pedindo desculpas o tempo todo pelo idioma. Você sabe isso nos traz uma questão que tem uma relação direita com o violino e com um dos sistemas mais famosos de ensino do violino que é o método Suzuki. Eu não sei se você leu a história narrada pelo Suzuki mesmo como ele teve a ideia inicial do seu método. Então depois da segunda guerra mundial ele pegou bolsa para estudar em Praga na Tchecoslováquia na República Tcheca. Agora eu entendo tcheco porque eu falo bem russo e visitei muitas vezes Praga. Então é engraçado que quando eu saio e vou para comprar alguma coisa ou comer alguma coisa em Praga eu falo uma mistura de línguas essenciais. É como se você misturasse espanhol italiano português e um pouquinho de francês. Tem uma língua que inventaram que é assim que qualquer pessoa de qualquer um desses países consegue entender. Claro. Uma espécie pan-romance. Então eu falo um pan-eslávico pelo russo que eu sei e o ucraniano e o polonês que eu conheço e o sérbio que eu pisco de ouvido e o que eu sei de tcheco. Incrivelmente eles me entendem. Incrivelmente. Então mas tem uma letra que é o pesadelo de todo mundo que estuda tcheco. É a R com o ganchinho aquele que está na palavra Vorjak. Ok. Então se eu me concentro e pratico dez minutos eu consigo pronunciá-la. Mas você não tem esse tempo quando você fala uma língua. Basicamente uma combinação da letra R com a letra G e tem que se pronunciar juntos. Já não saiu já já não saiu bem já 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 agora olha olha todo o trabalho que tem que fazer para imagina o coitadinho japonês claro japonês uma língua muito rica mas foneticamente uma língua de poucos sons tem cinco vogais curtas largas e menos consonantes de qualquer língua até menos do que espanhol que é uma língua sem muitas consonantes e comparado com português sou chego obviamente e o cara tentando não conseguia um japonês ia falar divoro jacu algo assim divoro jacu vai orino o atachi o atachi não vai orino exatamente exato nem vai orino porque não tem o som de ver nem sequer isso nem sequer vai orino vai orino exato como argentino vai orino então mas mas ele fez uma observação básica como pode ser que criança de três anos nascida em família de fala tcheca pronuncia já sem problema nenhum aí ele descobriu que a criança pronuncia porque ela não passa pelo processo analítico de fazer essa letra ela simplesmente copia a mãe o que chamaríamos em linguística de imprinting então eles perguntam se muito daquilo que a gente chama de dificuldades no violino não vem por tentar fazer de jeito analítico coisas que deveriam ser aprendidas de jeito imitativo então aí foi que ele começou tudo isso agora e antes do Suzuki não era comum ter pessoas começando o violino com dois três anos de idade é que isso acontecia e ainda acontece e eu sou testemunha disso porque eu fiz trabalho de pesquisa na Transilvânia nas comunidades ciganas assim porque eles já nascem com o violino na mão dá o violino mas como que o negócio eles dão o violino para o cara e que ele faça o que possa e queira com o violino fica com os seus maiores voltando a ideia da transmissão oral das tradições os mistérios aos quais a gente iniciou na vida eu veio de Buenos Aires aquele outro cara que é cigano da Transilvânia romena fica com o violino e vê o papai fazendo isso e o avô fazendo aquilo e os maiores ele não está pensando nossa, eu estou fazendo um trecho em ré maior e depois porque a posição correta segundo a escola franco-belga absolutamente e eu vi como eles como eles tocam esse desembolho e ele continua mas aqui vem a questão fundamental que determina a ponte com a questão das línguas tanto no violino quanto no aprendizagem de qualquer língua a gente tem como dizer a gente tem que cultivar um romance apaixonado com os erros não simplesmente aceitá-los não, não você tem que amar eles porque eles vão te mostrar qual é o caminho você tem que abraçar como se fosse sua namorada e falar coisas obrigado erro senta aqui meu amor fala de novo eu tive uma conversa com o Wellington Rebouças você conheceu o Wellington Rebouças? não sei se conheci pessoalmente e a gente estava conversando e a gente chegou à conclusão assim você está bem tocando quando claro dentro de uma certa quantidade de erros mas se eles acontecem em lugares diferentes do que o normal porque é sinal que você estudou vocês estão acontecendo sempre no mesmo lugar aí é porque você não se preparou olha aí a gente chega à discussão que também tem que ver com o negócio da língua da excelência o que é excelência mas antes de chegar nisso a gente tem que perguntar outra coisa ou se perguntar outra coisa é que a mesma coisa que eu te disse no começo da conversa enquanto as três grandes perguntas do compositor né então que classe de experiência você espera obter ou provocar causar através de X seja tocar o violino ou escrever uma música ou falar então se se você precisa se comunicar e dizer para o taxista me leva daqui para lá e quanto te pago eu posso fazer isso aproximadamente em 14 línguas sabe então desse ponto de vista eu consigo pegar um taxi incluindo o chinês 14 línguas você sabe agora meu diálogo com o taxista né é gramaticamente perfeito nas 14 línguas não eu imagino que ele seja gramaticamente perfeito em 5 ou 6 delas só no resto eu cara ou eu indo pra casa já quanto grana mas você entendeu o que eu disse então você atingiu o propósito do ato comunicativo isso me leva agora que você falou me clicou uma ficha que eu nunca tinha para pensar nesse ponto de vista especificamente que a mesma coisa de quando a gente vai tocar violino e claro a gente quer que seja o máximo perfeito possível tecnicamente a gente quer que seja o máximo pronto porém muitas vezes da preocupação vem porque eu acho que a plateia que vai estar ouvindo vai estar prestando atenção na mesma coisa que eu estou não necessariamente a não ser que vai ser uma plateia de violinistas numa competição de violino aí é uma coisa agora se você vai tocar numa situação de concerto normal onde a maioria das pessoas está mais preocupada se o som era bonito você já viu alguma pessoa média pegar e falar uma pessoa média que eu digo que não tem conhecimento musical nossa como ele tocou bem afinado não é que som bonito é precisamente eu saio no palco e quero tocar com a máxima perfeição mas tem uma pergunta válida por quê? e aqui chegamos a um ponto filosófico quase místico se quiser mas vamos deixar filosófico do do rol do egocentrismo na arte porque tem um rol e tem um propósito né o ego te mantém enfocado verdade mas quando aquilo que te mantém enfocado se converte numa numa nuvem que eclipsa o outro quero dizer se você está no palco tentando tocar perfeito com o propósito da gente sair da sala dizendo quanto ele tocou perfeito que cara tão admirável você está na profissão errada simplesmente por começar o que você apresenta não é você você apresenta a obra você é um mensageiro então quando você recebe carta da sua namorada sei que alguém ainda escreve carta você acha que não existe mais mas vamos supor que tem românticos que ainda escrevem cartas você não abraça e beija o carteiro né verdade quer dizer você fica grato do servidor público que está cumprindo seu dever e trouxe a carta e nós musicalmente somos o carteiro exatamente então só que as vezes você entrega a encomenda toda amassada molhada bom então isso é um defeito do trabalho do carteiro alguma coisa falhou no correio se você não recebeu seu pacote em tempo e forma mas isso é o primeiro e principal e depois lógico você tem um propósito mas o seu propósito tem que ser congenial com o propósito do autor no caso que eu toquei meu próprio concerto esses propósitos coincidiam e isso que é único e mágico de tocar suas próprias obras uma experiência que os músicos modernos quase já não tem é uma experiência muito mais difícil do que parece porque você acha que eu escrevo minha coisa eu escrevo para mim para as minhas fortes e evitando os lados fracos e todo perfeito não é assim que funciona mas voltando ao negócio da perfeição o problema claramente é que a maioria de nós hoje em dia não tanto eu já sou um cara um pouco mais velho mas a geração dos meus alunos eles educaram seu sentido do ouvido e seus standards em gravações que são produtos químicos elas guardam tanta relação com a vida com a artística autêntica quanto um filme com a vida real o filme é editado o cara tem maquilhagem o cara tem peruca tem um script a vida real não é assim então eu acho que o músico que tem que buscar é o ato comunicativo eu estou aqui no palco para comunicar e não só para comunicar para comunicar hoje não amanhã não daqui a 100 anos não faz 100 anos senão hoje para essas pessoas essa desculpa essas pessoas específicas que estão na frente de mim que viram hoje a me escutar que pagaram o ingresso hoje ou pagaram quando pagaram mas para ficarem hoje sentadas aqui você sabe porque imagina se você vai com uma como se fala date uma saída com uma um encontro com uma mulher menina homem sei lá o que cada quem preferir e fica falando assim mas diz você sabe tudo isso aqui é muito bonito mas na verdade eu estou me preparando para aquela cita que eu vou ter daqui a 5 anos com uma pessoa perfeita então não tem sentido exatamente e é denigrante para quem está com você você vai dar atenção para essa pessoa você vai dar o melhor de sim para essa pessoa no momento que vocês estão compartilhando um chopinho ou uma isca de de frango sei lá o que e a mensagem que você quer passar isso é uma coisa que eu converso bastante com quem é mais jovem do que eu que está aprendendo a violina que está chegando num nível legal que é a mensagem que você quer passar não é notas e ritmos é através de notas e intensidades porque as pessoas acham que eu vou passar a mensagem se eu tocar as notas e ritmos perfeitos não inclusive você pode exatamente por isso não passar a mensagem é verdade claro porque tem o que chama em inglês tunnel vision a visão funil e você lembra eu acho que a gente até discutiu o conceito de entonação contraposto ao conceito de afinação e essa coisa de quando nos filmes de ciência ficção ficção científica eles querem representar uma entidade que não tem experiência emocional ser um cyborg uma coisa assim como é que eles falam sem entonação entregue-se resistência é inútil você será assimilado claro então se a gente se concentra em cada uma das sílabas cada uma das notas você perde o contorno da entonação e o autocomunicativo não acontece o acontece imperfeitamente agora a gente teve aquela conversa em 2017 que o senhor inclusive fez esse mesmo exemplo quando a gente acho que na época estava eu e o Samuel juntos para fazer a entrevista o que o senhor imaginou que era veneno didático antes da entrevista acontecer eu imaginava você mais orientado a um vlogging um estilo vlogging mas eu já vi você interessado na pedagogia e na ideia de oferecer materiais pedagógicos pela internet de um jeito muito no melhor sentido da palavra brasileiro no melhor sentido da palavra com um montão de afetividade que é típica do brasileiro que o brasileiro inclui em todas suas interações com um certo nível de hype né que vem brasileiro nós argentinos ou espanhóis ou franceses temos mais essa coisa e eu acho que para a internet essa essa tonalidade emocional é melhor é mais efetiva e eu via você muito interessado em aprender o violino entender o violino decifrar o enigma do violino então eu senti que essa combinação tinha muito futuro não via ainda essa estrutura que você desenvolveu e que bom não tinha essa estrutura não tinha porque você não tinha a visão ainda a visão também foi crescendo mas os elementos da visão claramente estavam presentes e eu sou muito grato ao senhor e quero deixar isso público que sempre que eu tenho conversa com outras pessoas eu falo porque foi o senhor o primeiro cara que sem cerimônia olhou assim e falou Jean vai dar certo faz isso que você está fazendo porque vai dar certo e aí o senhor falou uma frase que a gente até queria ter tornado essa frase realidade dessa vez mas não deu eu não sei se o senhor lembra acho que estávamos na frente dos dormitórios lá no Mississippi no New Southam's College e aí o senhor estava tranquilo com os romanos ali conversando e eu estava meio que de canto ali uma hora esse menino vai me dar carona de Ferrari por que não por que não olha o André Rio que é um músico que eu respeito profundamente por razões que eu vou explicar o cara como se chama o worth a fortuna a fortuna dele acima dos 50 milhões de dólares e por que que eu respeito no nosso mundo erudito tem um monte de gente que fala dele como se fosse como se fosse um fenômeno menor nossa senhora da consolação ele é um dos músicos que definem a música erudita no século 21 não porque ele tenha composto nada não tem gente que faz o arranjo dele ele definiu o business ele definiu o jeito como ela é trazida para a atenção da gente ele resgatou aspectos que nós chamaríamos de fashionable ou até frívolos mas que eram totalmente parte do mundo do que eram concertos óperas oratórios e sei lá o que e mais importantemente duas coisas que eu quero declarar publicamente para por fim essa idiotice que tem essa fofoquinha ignorante enquanto André Rio primeiro e principal ele não roubou um cêntimo jamais de ninguém todo mundo que vai esses concertos pagou o ingresso para ficar aí e não estamos falando de gente pobre que foi enganada pelo seu governo ok estamos falando de gente que tem 200 euros para gastar nisso e que possivelmente foi à universidade e tem acesso e possibilidade de acessar qualquer outro concerto querer ir para a Ópera de Viena querer ir para a Filarmônica de Berlim querer ir para o Conselho de Bonnester essa gente pode eles escolheram escutar André Rio por uma decisão pessoal que você pode compartilhar ou não mas foi uma decisão livre mas é muito doido né a mentalidade de que todas essas pessoas que estão lá tem menos cultura do que eu porque bom que que soberbia que você sabe eu também escuta eu escuto espero que não tenha nenhum romeno me escutando porque vai ficar horrorizado eu escutei muito manele sabe o que é manele é uma mescla de fator cigano turco e romeno que é a coisa falando assim em gíria brasileira mais brega que você possa imaginar né é assim como como se você forrou universitário uma coisa assim né mas os músicos fazem isso às vezes são super talentosos é gente que culturalmente opera nesse meio mas tem uns cantores que você tem que escutar o Baby Minune tem que escutar a voz desse cara né então não estou recomendando isso como fundamento da sua cultura musical quero dizer que quando você tem cultura musical você pode apreciar muitas coisas que quem tem menos cultura musical e eu diria menos cultura geral prontamente despreciaria mas esse desprecio é uma expressão de falta de cultura musical de impossibilidade de incluir manifestações né porque vamos falar a verdade também pessoas de grande erudição cultura musical falavam que a música latino-americana não tinha lugar na música de concerto se fora por eles não tivéssemos não teríamos nem Vila Lobos nem Rinasteira nem Guerra Peixe etc nem Guerra Peixe ok então vamos com o começo depois também você que acha que era a flauta mágica você que que acha que era as óperas do Rossini os caras iam com com comida e continuam comendo enquanto né e no meio das áreas eles aplodiam pediam bis se não gostavam jogavam tomates né então eu não digo para imitar isso quer dizer tem uma idealização uma sacralização de um ambiente musical e uma das coisas que fez o André é de um jeito muito visual muito colorido né trazer de volta esse glamour né então quem paga por isso não está pagando pelo adagio de Albinone ou pelo libertário pela experiência como todos isso então aí você disse a palavra que centraliza a minha primeira objeção para quem critica o André Rio ele providência uma experiência multisensorial multissemântica né linda palavra se você estuda de filosofia ok tem significado em muitos níveis e quem consume essa experiência faz-la livremente ponto um e ponto dois que nem todo mundo aprecia mas quem já trabalhou como empregado musical ou como empregador musical sabe muito bem o André Rio dá trabalho a centenas de jovens músicos todas as meninas de cabelo comprido com sorriso são todos graduais de conservatórios da Europa que estão buscando seu cachê para se manter até a próxima audição de orquestra onde eles pegariam uma vaga e fizeram música erudita ou como professor o celular o que essa gente sendo paga e sabe o que sendo bem paga pelo André que bom graças André obrigado eu lembro que eu não sei se essa informação é precisa então não confie em mim mas tinha duas pessoas brasileiras que eu lembro que tocavam por volta talvez de 2012 2013 na orquestra dele e era um cachê assim tipo o equivalente para a gente aqui a mil reais por concerto e era não era um concerto são turnês exatamente então também nós músicos profissionais temos que sair do nosso castelo de ivory como chama de ai a palavra não sabe entendemos tá o mundo é difícil e quem consegue ganhar seu pão cotidiano fazendo música ou ensinando lá é um privilegiado se você acredita em Deus agradeça a Deus literalmente cada manhã porque porque eu te fiz música porque você toca música você participa seja do ensino ou da reprodução das obras mais excelsas que a humanidade criou e ainda você ganha grana por isso e o senhor é um dos caras mais versáteis musicalmente que eu conheço e o senhor tem um histórico também e aí eu não sei muito sobre isso eu queria que o senhor falasse de ser jurado de competição como que começou essa história porque o senhor já foi jurado imagino de muitas competições como começou isso bom eu eu falo assim brincadeira que é o que eu chamo na vida do músico a etapa de cabelinho cinza aí quando o cabelinho começa a ficar cinza é que te convidam para fazer então não vai dar para mim porque eu vou perder todo o cabelo antes de ele ficar ficar careca também é outra opção então tem uma tem uma progressão natural na vida do músico estou falando de um músico que é ativo que é conectado que participa das redes das networks mundiais na qual você adquire mais e mais conhecimento e experiência e mais profundidade na sua visão da música da pedagogia e tudo isso e por pistões físicas e mentais a sua possibilidade de oferecê-las fisicamente não cai aí numa tragédia mas é menor eu hoje não posso aprender música a velocidade que eu aprendi há 20 anos eu não posso manter o regime de 6, 7 horas de estudo diário que eu fazia aos 16 não posso aliás já tem mil outros caras de 20, 30 anos que estão fazendo isso então tem uma transição natural na qual essa experiência adquirida se desloca a um lugar em termos assim etéreos mais apropriado e a pedagogia de nível e a participação como júri nos concursos é uma dessas eu acho que eu já comecei quer dizer em competições regionais e nacionais eu já tinha participado bastante mas a primeira internacional foi faz 10 anos na China em Harbin o concurso Schoenfeld que me convidaram como parte do júri e daí eu lembro que eu encontrei o David Cherone isso aqui escuta porque teve dois encontros muito interessantes eu reencontrei um grande amigo meu Graf Mourjá o grandíssimo violinista húngaro-russo grandíssimo grandíssimo cara pessoal olha aí na internet Graf Mourjá depois te digo como se espela isso e o David Cherone agora o David Cherone estava no júri quando eu toquei no ano 92 em em Itália no concurso Lipitzer e depois de eu ter tocado eu tive um papo com ele muito cordial com ele e a mulher dele que também é música e o cara me deu um feedback super preciso eu fiquei impressionado eu lembrava com que detalhe o cara tomou nota de tudo e daquele momento passaram 22 anos eu chego e me apresento o professor Cherone que prazer reencontrá-lo a gente já tinha se conhecido antes eu digo o senhor não vai lembrar mas eu participei do concurso Lipitzer falando nisso no ano 2021 eu fui convidado no Lipitzer como um júri que legal mas voltando ao ano 2014 falo pro David Cherone eu participei quando era muito mais jovem no concurso Lipitzer a gente teve um papo muito legal com o senhor me deu muito bom feedback o cara olha pra mim e diz sonata número 2 de Brahms segundo tour você tem que entender que naquele concurso participaram 60 caras no primeiro tour o cara olhou pra mim e lembrava da minha segunda sonata de Brahms opus 100 do segundo tour então mas por que que menciono ele aí vou com o meu amigo o Graf e disse cara não pode ser é ridículo como esse cara pode lembrar disso ele me disse ah eu também lembro ele quando eu toquei no concurso em Viena faz 15 20 anos o Cherone nasceu pra ser júri dos concursos e ele disse você sabe como eu sei que ele nasceu pelo jeito que ele toca o sininho Dillin 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 thank you very much thank you very much então piadas fora disso é uma experiência muito importante pra um professor pra um ensinante que tá transitando a um nível internacional que tem alunos como eu já tenho que participam de eventos profissionais de um nível internacional não na russa que ganhou concursos internacionais o Vinicius muitos concursos regionais e agora tá fazendo participando de festivais nacionais e internacionais nos Estados Unidos é pessoal assim né porque só participando no júri que você ganha essa perspectiva ah ok mas é uma experiência tão educativa você não imagina quantas ideias pedagógicas e artísticas me viram na cabeça só sentado e escutando desses jovens ah olha só é uma questão de massa crítica você sabe quando eu lembro em 2017 a gente tava no concurso Leopold Hauer eu tava no júri e tinha 40 caras no primeiro tour dos quais 27 tocaram a chacona de barra e isso foi um dia e meio né foram 999 o que dizer mais um dia e meio porque são 40 só 10 10 10 10 10 então promei umas 7 chaconas 7 7 7 você imagina passar dois dias escutar 27 chaconas e já a piada entre os membros do júri no momento quando a gente tinha breaks né cada 3 competitor competidores a gente assim o grave que tava também no concurso tudo bem cara já estamos só 7 chaconas de distância pra voltar a outra 7 chaconas de distância mas é claro as vezes é cansador mas tem duas coisas primeiro que essa questão de de escutar atacado né abuso ou atacado atacado quando a quantidade é atacado né faz com que você processe totalmente diferente tem uma qualidade intrínseca a quantidade lembre disso porque isso também tem que ver com o estudo tem uma qualidade que é intrínseca a quantidade começa a enxergar padrões que você não tava enxergando exatamente exatamente isso é o ponto 1 e depois participar nos júris é uma escola da ética profissional muito importante porque você senta aí e você percebe até pela roupa do estudante pelo instrumento que toca pela família que fica perto e que recebe quando ele saiu ou porque você sabe de que escola ele vem ou quem é o professor o esforço colossal individual do pedagogo da família esforço apresentar isso então você não tem o direito de ignorar de não prestar atenção de não tomar nota eu tomo nota como se no minuto seguinte de ele ter tocado eu tivesse que responder ante uma autoridade diante de uma autoridade superior como que tocou esse cara sem enrolar sem enrolar e se não posso dizer bastante bem mas não não que foi bom que foi ruim porque e porque você está colocando o cara em número 14 de 25 e não 7 de 25 eu e eu tenho colegas que faziam zombaria fala zoando isso de mim é cara o que você está fazendo está escrevendo assim o tratado de filosofia não eu quero ter essas notas e parte dessa decisão logicamente por uma questão de inteligência emocional de eu perceber o que eu te falei mas também a memória do Tcherone quando eu com 22 anos fui o cara não só naquele momento me disse por exemplo você tem muito bom vibrato de quarto dedo e você conecta o vibrato dos seus dedos muito bem sempre continua fazendo isso uma observação do cara do ano 1992 que ainda lembro 32 anos mais tarde mas porque ele tomou nota eu sendo mais um menininho dos 60 que tocaram e o senhor falou uma coisa interessante que tem a ver com poder ser jurado inclusive que é de estar bem conectado e ter uma network de certa forma e tudo mais porque eu vejo eu até estava discutindo recentemente sobre isso que existe uma inocência juvenil de achar que tocar bem vai resolver os seus problemas e claro a gente sempre parte do pressuposto que você precisa tocar bem mas essa é só a baseline é dali que podem surgir coisas eu acho que o problema está na definição do que é tocar bem tocar bem para quem tocar bem o que para quem onde para obter que resultado né então vou usar o senhor como exemplo o senhor acha que fariam convites para ser júri para ser de orquestra para dar aula em festival se o senhor tocando no nível que o senhor está ou no nível que o senhor quiser era mais alto ainda se o senhor fosse insuportável não porque isso aqui é a realidade você é bom parabéns tem mais mil caras que são bons agora se ser bom é insuportável eles vão escolher o cara que é bom e bom companheiro bom parceiro é assim de simples e vamos ser mais precisos se você é bom mas impuntual vamos escolher o cara que é bom e pontual se você é bom mas não fala nenhuma outra língua que é tupi-guaraní vão escolher o cara que pode falar inglês participar de um júri é assim de simples se você é um cara insuportável com o tema dos hotéis eu conheço colegas que são assim o cara chega e já está de volta para o para o desk protestando ligando para a organização que quer outro hotel de maior categoria que água quente não são imediatamente olha eu passo 90 100 noites ao ano eu sei do que você está falando mas cara as organizações fazem o que podem ok é só quando você vira organizador de alguma coisa que você começa a respeitar e ser mais solidário com as organizações lógico tem gente que é muito sacana aí você tem que protestar não tem que desvalorizar sua categoria e aquilo que você merece mas não estou falando disso estou falando de certos não vou fazer nomes porque alguns deles são muito conhecidos mas o cara que sempre tem feliz na verdade isso é simplesmente uma deficiência psicológica é o cara que quer atenção agora se eu sou organizador de um concurso internacional eu já fui organizador de dois concursos internacionais o concurso violino em São Petersburgo na Rússia que teve que ser descontinuado pela guerra então eu não tenho tempo energia para dar você atenção que desculpa sua mamãe não deu para você quando você tinha quatro anos e tem uma coisa assim a gente está a Nana é produtora também ela está chegando imagina ela tem que fazer convite para as pessoas e ela já vai pensando quem dá menos trabalho o senhor é produtor de uma parada o senhor contrata o jurado para ele resolver um problema que é o de precisa de júri para a competição acontecer resolver esse problema não é para a pessoa te trazer mais problema você já contratou para resolver um problema de simples é como falam os americanos quem traz um problema sem trazer a solução para o problema se faz parte do problema então eu com os anos apreciei quanto é importante para um músico que busca seguir uma carreira importante cultivar um espírito de cooperação em todos os níveis cooperação prática no aspecto técnico musical mas cooperação psicológica e organizativa gente eu vi que não tinha instante para todo mundo eu trouxe duas essa para a gente usar por exemplo ou ao invés de encher o saco da produção do evento do coisa desce no hotel conversa de boa é possível fazer não sei o que não é possível tudo bem você não imagina quantas vantagens na vida você pode obter de convencer com camareiros administradores de hotel e taxistas aeromoça você vai descobrir o mundo de contatos e possibilidades que não conhecia mas aí acontece uma coisa que isso eu acho que como cara da velha escola eu posso transmitir para os jovens porque isso me aconteceu com minha filha em Londres faz dois anos vou te contar que é saia do telefone tira ele fale cara a cara com gente gente que não conhece no bar na rua no avião se alguém não quer falar com você vão te fazer desalber então você you take the cue tudo bem tudo bem mas os contatos ao conhecimento que você vai adquirir eu te poderia contar anécdotas da minha vida mas a gente vai ficar aqui outras nove horas mas a gente foi de visita em Londres com a minha filha porque eu tinha prometido uma viagem para cada um deles o Mirko escolheu Nova York e a Mila que é uma Potterhead escolheu Londres fala Londres em português London Londres Londres e com o espanhol então mas sendo uma adolescente de 12 anos ela só falava com as amiguinhas pelo celular e tudo isso eu falo olha vão falar com a gente não 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 aí eu fiquei já chato com essa coisa e a gente tinha que ir para o supermarket e a gente ficava numa rua não lembro o nome da rua mas o spelling da rua era bem esquisito e o inglês britânico pronuncia muito diferente do americano então nós não sabíamos como pronunciar o nome da nossa própria rua a gente tinha que caminar cinco quadras até o supermercado não três quadras até o supermercado eu disse filha vou te dar uma masterclass eu vou perguntar a exatamente toda pessoa daqui até chegarmos ao supermercado qual é o nome da rua para nos explicar não 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 faça isso não vou ficar super apavorada não e cada cara eu parava e estava da mão dela senhor desculpe uma pequena pergunta nós somos turistas aqui até inglês não é língua nativa mas eu me perguntava como ser todo mundo engaged super bem oh how well fantastic let me tell you we pronounce it this way but some people pronounce it another way todo mundo e as histórias de vida que você pode escutar e aprender simplesmente falando com a gente então fala fala faz contato com a gente porque e depois pode continuar de muito jeito internet e-mail tanto faz quem não fala não aprende dos outros e não estabelece conexões e as verdadeiras conexões incluindo as conexões profissionais estão baseadas em conexões pessoais porque o princípio mais básico da humanidade é que todo mundo quer ser apreciado é assim de simples então se você pode dar apreciação a alguém desde ui que bom que foi esse capricho de Paganini até ui que sapato tão chique faça-lo o senhor está falando vai de encontro com uma coisa que eu estava pensando e eu percebi que o senhor faz exatamente isso durante o podcast inteiro fez durante a nossa conversa inteira que é quando está falando de um colega que o senhor admira cita o nome fala que o cara é bom e não sei o que e eu vejo que nem todo mundo consegue reconhecer qualidade fora de si mesmo e achar que imagina um violinista jovem falando bem de outro violinista que coisa quase eu entendo que particularmente os jovens tem essa coisa egótica um pouquinho mais forte eles ainda precisam se estabelecer e tem essa situação do cara que tem que se provar diante do mundo então tem um pouco de essa coisinha eu tudo bem isso é normal mas quanto antes a gente tem que entender a natureza cooperativa da vida em geral e da vida musical em particular ninguém existe em isolação porque ninguém e eu literalmente estou dizendo aqui ninguém do gridon cremer até qualquer um é suficientemente bom para operar sozinho não existe simplesmente ninguém é tão bom ninguém ninguém é tão imprescindível ninguém é tão irreemplazável então quando a gente aceita embrace como se fala em inglês essa cota de humildade a gente fica mais grato por aqueles que te reconhecem pelo que você faz e você fica mais pronto a retribuir essa apreciação com a apreciação ou de outro jeito e trabalhar cooperativamente e o senhor acha que o senhor sempre foi assim? não não eu era um imbécil o que virou a chave? eu muito fico grato ao meu amigo Alejandro Encinas ele foi uma das influências mais importantes nesse sentido de me ensinar como a gente pode trabalhar cooperativamente o que ele falou fez ele falava pouco simplesmente ele sempre estava buscando primeiro e principal cooperações quer dizer ele não é um cara necessariamente inclinado a elaborações filosóficas do jeito que sou eu então eu posso explicar o que eu aprendi dele sem necessariamente implicar que ele ensinou desse jeito você entende o que quer dizer mas ele era um cara que sempre estava fazendo essa coisa de contato isso eu tinha mas eu observei que ele tinha essa coisa peruana da calidez que você se sentia bem-vindo sempre perto do cara isso eu não tenho naturalmente o Alex ensina ensina ensinou o senhor exatamente ponto principal depois ele sempre buscava oportunidades mas ele fazia uma coisa que depois estudando a teoria dos mercados foi que eu racionalizei e eu aconselho todo mundo seguir esse princípio que é criar valor para outros faça coisas produtos sejam eles de tipo informativo intelectual como seja sei lá o podcast ou físicos como essa copa aqui o violino o que você faça serviços informativos produtos físicos que adicionem valor à vida dos outros e você vai ser retribuído monetariamente de outros jeitos emocionalmente também então quando você entra nessa filosofia gerar valor para os outros criar produtos que gerem valor para os outros a retribuição eventualmente chega para você você entende então o centro o foco desloca-se da ideia de gerar valor para mim a gerar valor para os outros e receber a retribuição pelo valor gerado então o valor gerado em termos de um bom ensino uma boa aula um bom violino bem feito o cavalete bem colocado um copo bem fabricado fica no step one o primeiro passo o foco é a obra bem feita o concerto bem tocado e a retribuição que chegará para você chegará o momento correto e também tem que ter paciência porque a retribuição nem sempre chega imediato nem sempre chega tem uma analogia que eu gosto que é eu ouvi de alguém que gostava de plantar tipo comida flores sementes etc e a pessoa ela falou assim Giano pensa comigo toda semente que você planta germina eu pensei eu não sei mas eu acho que não a ele exato e é por isso que você tem que plantar bastante claro é verdade olha eu teve exatamente essa situação que ele me deu uma reflexão muito similar com um grandíssimo violinista que nem todo mundo conhece porque é um desses esotéricos sabe você sabe como é o mundo da música tem as figuras visíveis as que fizeram grandes carreiras visíveis sob a proteção dos grandes celos gravadores e sob a patronagem os patrocinadores os patrocinadores proteção de grandes figuras e outros caras que eram tão bons mas seguiram outro caminho ou tiveram problemas políticos ou de outro jeito e são os gênios ocultos um deles é o Mikhail Besvergne Mikhail Besvergne ganhou o Rainha Elizabeth no 1976 e o ano seguinte a KGB proibiu ele sair da Rússia ele não conseguiu sair até a queda da União Soviética no ano 90 de fato um pouquinho antes aí ele foi pra Bélgica convidado pelo rei da Bélgica foi designado acho que no conservatório de Gens em Bélgica e se não 25 anos se aposentou mas o nível de violinista único não não tenho palavras porque não é simplesmente que ele tocava super bem tem que tocar bem pra ganhar o Rainha Elizabeth um pouquinho um pouquinho né se não o jeito que ele tocava e a filosofia que ele tem então a gente virou muito amigos precisamente num júri e ele me convidou pra visitá-lo então eu fui eu tinha uns concertos na Rússia e eu me organizei pra visitar ele uma semana antes porque tinha coisas que tava trabalhando a cabeça era um momento um tanto crítico na minha vida profissional eu pensei que ficar uns dias aí com ele vivendo nas vodquinhas aí tocando violino e falando fomos pro museu ele é pintor também artista super bem vendido e eu falei pra ele olha cara eu tô também farto desse negócio de ensinar ensinar e passar tua experiência que me levou 40, 50 anos eu adquirir pra gente alguma gente que não tem a menor apreciação por isso que não vou fazer nada com isso que até obviamente me trata pior que se fosse o serviço doméstico eu talvez exagerei um pouquinho mas o sentimento era um pouco denso e ele falou exatamente isso disse Alejandro nós sembramos a semente e a semente não é nem sequer nossa é uma semente que nós recebemos e é Deus que dispõe onde e como ela vai crescer o nosso trabalho é esparcí-la é distribuí-la é sembrá-la mas o detalhe e isso é uma coisa que às vezes os pedagogos nós pedagogos esquecemos vamos dizer que nós aceitamos o fato que a semente entendendo por semente o ensino o conhecimento que a gente distribui sair do que é de nós não nos apretenece mais e o que acontecer é o que acontece tudo bem essa parte a gente concorda mas você pensou que a maioria desse conhecimento também não é seu exatamente que logicamente tem uma grande medida de experiência pessoal no processamento mas eu sou ou me considero ou menos nada mais do que um elo na corrente de uma enorme tradição que é o violino e a tradição do violino em si não é senão o mega elo de uma grande corrente que é a música e a gente pode continuar com essa coisa de bonecas russas isso foi uma coisa eu acho que te comentei faz anos uma conversa que eu tive no ano 92 93 na Rússia com um violinista argentino que fez a maior parte da sua carreira na Alemanha já ele se aposentou Luiz Michal escreve-se com CH Michal mas ele pronunciava Michal e a mulher dele também violinista eles viram para Moscou a tocar um concerto e sendo argentino eu fui com outro argentino estudante e foi um salutar e o cara felicíssimo de encontrar outro argentino e disse oh pessoal venha para o hotel a gente vai tomar um café juntos não fomos para encontrar o cara a gente tem uma conversa sobre violino uma música excepcional um cara muito um cara que claramente tinha refletido muito e ele disse assim lembre sempre que o violino é parte da música e a música é parte da vida então eu acho que essa contextualização também enriquece o processo de ensino e faz com que a gente saia dessa questão egótica oh meus alunos é teu ensino é teu violino você inventou o violino professor maravilhoso e assim pra que a gente normalmente no final do episódio eu faço uma pergunta mas eu vou mudar essa pergunta um pouco pro senhor ok então normalmente eu pergunto como que a pessoa conheceu o violino didático e qual foi a primeira impressão porém o senhor conheceu o violino didático meio que quando estava nascendo eu vi a ecografia e eu vou fazer uma pergunta de o que o senhor acha que vai virar o violino didático bom isso vai depender logicamente da tua dedicação e da tua visão como fundador e ideador ou que pode pode virar dizer vamos por partes uma grande força do violino didático é que você faz o conteúdo em português quando eu comecei a vir regularmente para o Brasil faz 20 anos era só começo de plataformas como o YouTube só começo de fato até Facebook se existir uma coisa irrisória irrisória nem não cortava a relação e certamente Instagram não existia então tem que contextualizar 2004 eu venho a dar depois de muitos anos um curso aqui Posto de Caldas faz 20 anos e eu já já estava morando nos Estados Unidos perdão isso foi um ano antes de eu morar um semestre eu continuei vindo 2005 2006 2007 e eu via a internetização lembra que o Brasil foi um dos países mais fortemente internetizados na sua juventude quer dizer o pessoal da franja mais jovem do Brasil foi um dos primeiros em se internetizar talvez e isso demonstra quanto eu sou um dinosaure mas talvez algum dia vocês lembrem do Orkut alguém lembra do Orkut Orkut funcionava em dois países Finlândia e Brasil ah é eu não sabia Orkut foi uma criação finlandesa mas o cara que criou não podia nem se imaginar que ele ia pegar desse jeito no Brasil eu participei do Orkut muito tempo caramba imagina então por que estou falando tudo isso porque já nos Estados Unidos eu já via como escolas até escolas muito reconhecidas começavam a orientar a sua criação de conteúdo para as redes o primeiro canal que teve desse jeito é violinmasterclass.com foi uma grande inspiração uma inspiração para todos nós foi uma coisa nossa olha o que o cara está fazendo anos depois fui fazer um curso com o Kurt Sussman House lá na Julliard claro lembro de ter visto mas agora é quase banal qualquer cara com um iPhone pode criar isso e colocar no YouTube mas naquele momento todas essas aulas de 5 a 10 15 a 20 minutos classificadas por tema uma coisa fantástica mas todo esse conteúdo estava em inglês aí eu começo voltar para aqui 2007 2008 e a molecada vem para os cursos em postos de caldas e depois os cursos de inverno que eu comecei a fazer várias locações e pergunta coisas que eu achava esquisito que me perguntassem porque eu já sabia que tinha que tem vídeos muito bons eu digo mas pessoal eu vejo vocês o tempo inteiro com seus aparelhinhos aí você não tira a cara já naquela época no Brasil particularmente mais ainda do que na Argentina você pensou em simplesmente buscar com as palavras vibra técnica de vibrato como passar o arco sem que seja torto eu compreendi que não tinha praticamente conteúdo em português que eles pudessem buscar nem tinha um nível de conhecimento do inglês que permitisse eles buscar e depois escutar e entender tudo isso em inglês agora o inglês seja que a gente queira ou não é o latino da nossa época é a língua universal e vai ser ainda por muito tempo não sei qual vai ser a seguinte eu não acredito que o chinês vai virar essa língua por razões objetivas acho muito mais provável se os chineses todos aprenderem o inglês sim de fato você sabe que tem mais pessoal aprendendo inglês na China do que tem habitantes nos Estados Unidos caramba e o nível de inglês na China é muito bom muito melhor do que no Japão que eles falam um outro dialeto na verdade justamente por conta da questão dos fonemas que a gente falou mais cedo pois é mas quando o chinês estuda inglês estuda muito bem não sei o que acontece com os japaneses eu falei com um amigo que mora no Japão ele me disse que é a mentalidade insular dos japaneses não pode ser seja como for voltando para o violino didático por que tomar esse detour porque a geração exclusiva de conteúdo em português é logicamente o forte do violino didático mas também pode ser o limite do violino didático então talvez você deveria pensar no futuro em criar duas ramas uma em inglês e outra possivelmente em espanhol ou em chinês agora não precisa fazer tudo 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 é simples de começar com um subtitulado e algum conteúdo pode ser criado originalmente em espanhol ou em inglês ou até chinês e subtitulado em português eu tenho algumas ideias de como isso pode se fazer mas isso também depende do interesse da sua o que chama constituência do pessoal que segue o violino didático e também a segunda questão é se você pessoalmente como ideador do projeto e fundador do projeto está satisfeito com o público que você ao que você reach out como se fala que você alcança claro que você alcança você tem um público muito interessante pelo que eu vi é pessoal que por um número de rações não tem acesso ao ensino personalizado de qualidade e que passa bastante tempo na internet como tanta outra gente mas não tinha concebido da possibilidade que pela internet tem um caminho um jeito legítimo de aprender o violino ao nível básico que dizer de quem não toca o instrumento para tocar o instrumento ou de quem já toca para um nível iniciante avançado que dizer nível que eu vi alguma da gente que você ensina que já poderia entrar em algum desses programas como bacarelli guri ou algum conservatório estadual para começar um ensino sistemático assumindo que que as pessoas queriam fazer isso ou e uma coisa que é muito importante nós falarmos continuar cultivando um nível de amador avançado se temos tempo eu gostaria de voltar para essa questão porque tem acho que talvez o máximo potencial esteja nesse nesse setor mas seja como for se você está satisfeito com o seu trabalho com esse pessoal específico então você pode continuar expandindo simplesmente eu acho que você deveria buscar jeitos legais no Brasil de criar uma certificação Jean Oliveira o que eu quero dizer é que toda a sua experiência implementando o ensino online pelo violino didático deveria ser transformada num programa ditado por você de certificação instrutores no método violino didático porque quando assim que você virar famoso e você já está virando famoso muita gente vai começar a pegar seu nome então se isso vai acontecer que seja um jeito sistemático se alguém vai continuar seu trabalho localmente zonalmente ou representando você ou violino didático que seja alguém que passou o treinamento como tem os professores de yoga que tem 200 horas 300 horas 500 horas talvez muitos de vocês conheçam o sistema unificado de treinamento de professores de Hatha Yoga então eu imagino que você poderia consultar talvez você precise algum tipo de panel certificador que pode ser um conservatório ou um grupo de notáveis brasileiros possivelmente que certifiquem que seu método é apropriado científico e que tem um programa então você pode treinar instrutores dentro do método violino didático autorado por você para eles amplificarem continuarem o ensino ou combinarem com o ensino personalizado para quem já precisa desse estágio porque o tipo de experiência que eles precisam receber é outro ou simplesmente fizeram o trabalho de management das transmissões edições sob um estándar específico a estandarização é muito importante porque então você cultiva e desenvolve o brand coisa que eu estou seguro que a Nana é perfeitamente ciente de tudo isso e consegue explicar muito melhor do que eu agora eu imagino as seguintes possibilidades você dando aula para famílias lusófonas nos Estados Unidos Europa ou Japão são brasileiros que emigraram e querem que não estão felizes com a cultura do ensino no lugar onde eles moram e tem crianças que eles gostariam de aprender esse violino em português eu sei isso porque tem muito pessoal que faz isso na Rússia em russo para crianças de famílias russas nos Estados Unidos Ásia e outros lugares eu acho que isso vale a pena explorar você até poderia criar programas culturais específicos que integrem elementos culturais brasileiros no ensino de violino para filhos de famílias que emigraram do Brasil para outros países para conservarem a língua e a cultura no processo do ensino do violino isso é uma coisa que eu penso um formato que você poderia publicitar agora o grande passo seguinte muito ambicioso mas gosto é que era a orquestra do violino didático ou mais de uma orquestra é muito legal ouvir o senhor falando porque aparentemente estamos muito alinhados então nós temos a formação de professores do violino didático já está rolando não existe uma certificação assim ainda muito elaborada elaborada no sentido de documentação e papelada e é parte do meu interesse recente de finalmente ir para a academia porque eu nunca fui para a academia para poder ter uma certa legitimidade que alguns círculos pedem para escrever sobre coisas para sistematizar coisas com o peso de mestre ou doutor ou seja o que for então é uma coisa que vai acontecer e o canal do violino didático em inglês já existe só que não tem vídeo ainda não tem como vocês acharem ainda eu criei esse canal literalmente há dois dias atrás então vai rolar o canal em inglês com tudo em inglês porque ainda que tenha bastante conteúdo eu comecei a fazer um trabalho uma pesquisa mais profunda de que conteúdo tem em inglês e de fato tem muito conteúdo bom tem o Nathan Cole que faz um trabalho muito legal que é o Spalach de Los Angeles tem o Kurt Sassman house no violin masterclass tem uma outra galera muito boa mas a maioria é tão questionável quanto o brasileiro mas olha você poderia se você se interessa nisso eu não sei quanto seja monetizável esse único problema mas definitivamente você poderia criar um não um canal específico mas uma parte assim um sub canal de conteúdo um tema como que se fala uma playlist uma playlist isso em inglês discutindo obras para violino brasileiras e até eu posso sugerir nomes específicos reportagens a pessoa que toca violino popular brasileiro ou rabec no nordeste ou até quem sabe um documentário de você chegando no nordeste e gravando rabeckeiros e fazendo interviu com eles e aí você passa a gravação minha do concerto de Barbosa que utiliza as técnicas da rabecca que a gente vai gravar em México também junto com o menino o senhor toca rabecca no concerto? não mas o estilo de tocar inspirando a rabecca eu tive que olhar vídeos que me recomendou o Arthur Barbosa grande compositor brasileiro para eu aprender como era um negócio que também aparece na sua suíte brasileira para violino e cordas que a gente tocou na França então tem todo um corpo de tradições fiddling do violino popular tanto mesmo na rabecca ou violino estándar mas tocado estilo popular como o nome do violinista? Ricardo Ricardo que talento meu Deus que cara genial todo mundo vai já compra o disco do cara episódio número 13 tem um episódio que bom eu curto escutando isso o dele é nove acho que é nove você sabe ele não conhece o seu canal então eu acho que tem muita coisa a dizer que pode se compartilhar com a galera anglófona e fazê-lo criar um interesse e até aí você pode monetizar isso algumas aulas específicas com técnicas populares específicas a gente tem um programa que é a fonte de renda principal do violino dinático na verdade é nós temos um programa de ensino de violino que funciona através de feedback em vídeo a pessoa manda vídeo nós temos sete professores aí esses professores veem o vídeo e respondem contra o vídeo cuidado com isso com aquilo fazendo assim esse tipo de ajuda e pra esse público vender esse acompanhamento individual via programação de vídeo e ter uma outra parte do mercado que a gente não tem porque realmente o violino dinático agora no youtube está com 258 mil pessoas inscritas ok é maior do que muitas cidades inteiras no Brasil é violinópolis é tipo isso então tem muita muita gente e ainda que eu acho que dá pra crescer muito ainda no Brasil até porque a gente tem agora a loja do violino dinático a gente vende violinos cordas etc dá pra crescer lateralmente vamos dizer assim porque o Brasil é muito grande mas em inglês é é global é o mundo inteiro é global é global mesmo e depois a segurança da moeda também é legal sim também e como eu te disse eu acho seria interessante eu não sei se geograficamente é viável mas se você não pode fazer uma orquestra estável que ensaia uma vez a semana e inclui aí esse fator de educação orquestral que tem os programas como o sistema ou o mesmo guri ou baccarelli você pode fazer uma orquestra anual na qual os alunos do sistema se juntam organizam os níveis como todo o festival e tem regentes ou monitores coach que faz um trabalho e apresentam um grande concerto eu acho que é uma possibilidade a gente quer fazer a gente quer um orquestra em algum momento mas eu quero muito ter ter alguns quartetos que visitem só lugar que não tem esse tipo de coisa e aí para que sejam concertos assim como o nome sugere concertos didáticos de fato ensinar sobre os instrumentos sobre a história da música enfim sabe isso é muito importante porque tem tem várias coisas quando você é músico você existe numa posição de privilégio você não tem que quebrar sua espalda carregando bolsas você não é abusado por por um gerente de fábrica tem muitas coisas quer dizer o mundo humano é sempre um mundo de conflito existe em todas as partes e há dificuldades não estou falando disso não estou idealizando quer dizer que ao fim do dia você toca um concerto de Mozart ao fim do dia você toca uma sonata de Beethoven ao fim do dia você discuta com um aluno a paisagem finlandesa que inspira a textura do concerto de Sibelius e cobra grana por fazer isso então tem uma situação de privilégio vamos falar direito privilégio ganhado por muito sacrifício muito trabalho sim sem discussão nenhuma mas é um privilégio esse privilégio vem com obrigações essas obrigações são de dois tipos a mais conhecida é a obrigação social que é se você chegou a esse tipo de experiência cultural espiritual e psicológica você tem uma obrigação de compartilhá-la com a sociedade que te providência que retribui então é importante que o músico que chegou a uma certa estabilidade material se envolva nesse tipo de devolução para a sociedade e a ideia de levar música onde ela é inaccessível é fascinante eu estou fazendo esse trabalho com as reservações aborígenes do meu estado e o feedback tem sido incrível absolutamente isso daria para outro podcast inteiramente a experiência do reaching out de levar a música a comunidades que estão absolutamente gratas de tê-la absolutamente preparadas para apreciá-la 100% famintas totalmente mas tem outra coisa eu disse duas coisas nós temos uma obrigação para com a profissão nós temos uma obrigação para com a profissão nós temos que passar a profissão musical para a seguinte geração melhor do que nós recebimos ela mais forte mais consolidada mais séria se a gente teve a desgrácia de crescer no meio onde a mediocridade primava a gente tem que passar novos standards se a gente não teve a sorte de aprender técnicas polidas do início mesmo porque não pode pegar um bom professor do início mesmo a gente tem que fazer um maior esforço que todo menino que entre na tua esfera aprenda a técnica mais polida mais fisiologicamente perfeita possível etc etc se você só descobriu o compositor X quando tinha 20 anos porque nunca tinha um disco dele mostra todo mundo já de fato essa era parte do juramento dos espartanos ao alcançarem a maioria de idade eles juravam deixar a próxima geração uma esparta melhor da esparta que eles tinham recebido e temos obrigações para com nossa profissão essas obrigações incluem fazer saber todo mundo quanto maravilhosa quanto maravilhosa é nossa profissão porque tem muita gente que mora nos nossos países Estados Unidos ou no Brasil que são países grandes e são países definitivamente ricos desiguais a seu próprio jeito mais ricos não tem escassez no Brasil tem gente que padece escassez mas escassez não tem nenhuma Brasil e Argentina são países que podem se alimentar e alimentar 15 mais países sem discussão disso mas as limitações distributivas também tem que ver com a urbanização ou não urbanização então tem gente com talento incrível em partes do país seja opa desculpa é o meu ok seja Estados Unidos Brasil China que eu conheço bem que não são músicos que não continuam uma educação musical porque senão tem o paradigma o modelo de o que é ser músico quem que é o músico o que eu vou fazer com isso o que eu vou fazer com isso né e eles e as vezes gente da grande cidade São Paulo Buenos Aires New York não tem a noção de quanto a profissão musical é larga é amplia é aberta os lugares incríveis eu acho que no 17 ainda já tinha a gente tinha discutido um pouquinho disso né quantos lugares diferentes pra gente de talentos diferentes existem na profissão musical e quanta felicidade pode ser derivada dessa comunhão não com o corpo geral da música mesmo a gente seja o dedo pequeno da música ou a unha da música ou o cabelo da música não precisa ser o cérebro da música pra ser parte do corpo da música e não precisa tocar como Paganini ou Guedon Kramer ou sei lá quem pra ser uma parte disso e mesmo um músico que não tem esse nível de grande solista internacional de novo voltamos a questão da da intenção comunicativa você no seu povo na sua aldeia no seu município você pode fazer chorar a avó nos 90 anos e você vai ter uma família grata porque a avó escutou finalmente a valsa com a que ela tinha caçado faz 73 isso não tem preço cara olha temos tempo ainda claro quanto você quiser se você me perguntasse Drago você tem 54 anos você está na música dos 5, 6 anos qual foi o ponto mais glorioso álgido não álgido senão o ponto máximo da sua carreira eu posso te dizer você lembra que eu te contava da estreia do meu concerto em 2013 em Minsk em Belarus então eu vou e toco com a orquestra sinfônica acadêmica de Belarus eu falo Belarus ou Belarus Belarus em português porque eles mudaram o nome Belarus agora tanto faz um coletivo pequeno mas super legal a sala bonita uma sala na qual eu tinha tocado no ano 93 o concerto de Beethoven que legal e voltei 20 anos mais tarde para tocar com a mesma orquestra então sala fabulosa muito boa orquestra o regente fantástico então tinha meu concerto e uma seleção de coisas de piazzola para violino e orquestra que a gente fez estou no mesmo programa toquei super bem recebido aí vou para casa volto para os Estados Unidos e você sabe que nós professores universitários uma vez ao ano temos que render contas e informar a universidade de todas as atividades de tipo artístico e acadêmico que a gente fez então estava buscando se tinha algum eco daquela performance em Belarus e faço uma busca no Yandex Yandex.ru é o Google da Rússia que é o Google da Rússia e Belarus está maiormente na área cultural e informativa da Rússia estou buscando então aparece meu nome um número de vezes mas vejo que o nome aparece em um blog coisa estranha coisa esquisita aí entro no blog e vejo a seguinte história eu começo a listar o blog e uma mãe que tem um filho muito doente o filho está praticamente o tempo todo no hospital e ela vai compartilhando o progresso do filho que agora o Ivan está melhor está pior que a última noite não foi tão boa e chega no dia depois do concerto que o concerto foi 7 de novembro a data era 8 de novembro e disse bom ontem eu me preparava para vir por suerte o Ivan não lembro o nome do menino está muito melhor e minha amiga X Ludmilla vamos dizer disse olha tem um concerto na filarmônica um músico argentino vai tocar uns tangos música argentina de tango olha vem para aqui vem com a gente eu disse não não dá eu tenho que ir para o hospital e disse escuta ele vai estar bem está tudo bem está sob controle você precisa sair um pouco disso ok então venha comigo eu tenho ingressos não tenho que pagar ingressos e escreve a mulher eu decidi e ela começou a contar o meu concerto cara se cada um dos meus concertos fosse contado experimentado desse jeito então eu seria o cara mais sucedido no universo né porque simplesmente ela começou a contar e veio o artista que soou com violino e a música foi cheia de fogo mas também sentimental e no momento eu queria chorar mas naquele momento eu queria rir e ao final eu só queria dançar né e o mais importante daquele blog e ao final disse que bom que eu vim porque eu me preenchi de toda essa energia que eu via perdendo de tanto jeito foi tão bom agora eu posso retornar pra tomar conta do meu filho e tudo isso então se isso te aconteceu uma vez na vida então então já se justificou que você seja músico maravilhoso nem sei como continuar depois disso acho que é um bom jeito de encerrar e quem que o senhor gostaria de que o senhor conhece que está por aqui de vez em quando o senhor gostaria de ver nesse podcast conversando também hum bom tem tanta gente você já fez um com o Cármelo ainda não por questões de agenda é difícil porque ele não veio tanto pra São Paulo faz muito no sul e no norte mas nem tanto no centro fala com o Cármelo ele tem muita coisa pra contar é um cara que é obviamente que um super violinista e que um dos melhores do Brasil e um violinista importante nos Estados Unidos não é disso que estou falando é um cara que está numa pesquisa permanente do violino que está num estado de aprendizagem permanente de revisão do seu ensino e sua própria performance e isso é uma coisa importantíssima em qualquer artista então eu imagino que ele vai ter monte de coisa pra compartilhar com a galera maravilhoso professor Carmelo de Los Santos estaremos te esperando se você gostou desse como que as pessoas acham o senhor nas redes sociais bom tem a página artista de facebook tem dois canais de youtube um é o meu alejandro drago que tem maiormente coisas eruditas tem um canalzinho que é só dedicado ao tango mas vocês podem achar interessante porque eu tenho uma série de vídeos sobre os seis estudos de piazzola pra violino solo bastante analíticos o som é terrível eu fiz durante a pandemia ok na casa mas algum dia eu vou fazer o mesmo conteúdo um pouquinho mais profissionalmente talvez aqui no Brasil um dia com teu equipe porque eu sou titulado português e tem esses dois canais e é maiormente isso os dois dá pra achar por alejandro drago sim sim um é dragos tango alley o passadelo de tango o carregador de tango de alejandro drago e outro é alejandro drago sasha drago acho que não mas você vai encontrar imediato porque tem a minha foto no instagram você posta alguma coisa ah instagram claro instagram é alejandro drago ponto 33 eu acho alejandro drago ponto 33 siga o professor alejandro drago deixe joinha siga o senhor no spotify e nos vemos no próximo episódio tchau 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 tchau